De acordo com Isaías, que eu coloquei aqui, eu ia falar para uma revelação especial. Eu coloquei Isaías aí, a obra da justiça será a paz. Aí na outra interpretação lá, o efeito da justiça. E na outra, o fruto da justiça. E na outra, o resultado da justiça será a paz. Na justiça, a justificação será a paz com quem? A paz com Deus. Então, o resultado da justificação é a paz com Deus. Essa é a consciência do reino. Indo por esse caminho de obra, que a gente entende a obra da carne, o resultado, o efeito de um entendimento carnal, o fruto de um entendimento carnal, tanto é que fruto do Espírito usou a palavra fruto. Se o apóstolo Paulo tivesse usado a palavra resultado da carne, a prostituição, de repente o pessoal entendesse melhor. Mas quando colocou obra, o pessoal pensa que obra é a obra de alguém. Indo por essa linha de raciocínio, de Isaías, que obras devemos fazer, Senhor? Esse creia, descanse, está tudo a ver. Porque que obras devemos fazer? Qual o resultado disso, Senhor? Qual o resultado? Qual o efeito disso? Qual o resultado desse entendimento? É o descanso. Então, essa obra encaixaria perfeitamente. A obra que devemos fazer, o resultado do entendimento, é o descansar. É o que a gente fala aqui. O descanso é a obra. Mas no sentido correto da palavra ali, de obra, que é descanso. Só que o pessoal pensa que obra é fazer. A cabeça da pessoa liga isso, né? É igual o servir a Deus. Eu sirvo a Deus. É ela fazendo? Não. O servir a Deus é descansando. E a obra também é descansando. Quando ele fala, creia, que obras devemos fazer, descanse. Porque vocês entendem o evangelho agora? A única obra a fazer, o único efeito, o único fruto, o único resultado disso, não tem outro. É o descanso. É o que fala em hebreus. E descansar daqueles que creem. É a obra. A obra é o descanso. É engraçado que o cara, ele condena os outros pela lei. E não se julga pela lei. É interessante, né, Michel? Eu, quando condeno alguém, Hitler, Bin Laden, eu estou condenando porque eles transgrediram muito a lei. Então, eu estou me baseando na lei. Só que, se eu me basear na lei, eu tenho que me condenar também. Esse que é o ponto. Eles teriam que se condenar. Aí ficaria uma coisa justa. Tinha um sentido lógico, né? Mas eles conseguem condenar o próximo baseado na lei e não se condenarem baseado na lei. Isso é uma loucura. É só perguntar para eles, se for pela lei, você se salva? Se for, aí ele vai falar que não. Então, por que você julga o próximo pela lei? Sim, ô Michel, mas quebrar a tese deles é fácil. É simples. Pergunta para eles como que eles vão ser justificados. É pela lei? Eles vão falar que não. Depois se pergunta, por que você está julgando o próximo pela lei? Se não é pela lei que Deus condena o homem ou salva o homem? Pronto. Não tem argumento. Acabou o seu argumento. Então, o problema é que o pecado é a transgressão da lei. E eles dizem que alguém vai ser condenado pela transgressão da lei. Então, ele tem que se julgar pela lei. Só que pela lei ninguém consegue se salvar. Esse é o ponto. É simples assim. Qual a obra? Qual a obra que tem que ter? Hoje eu faço a leitura. Qual o resultado que tem que ter quando você ouve o evangelho? O que que resta agora? A obra, o resultado. Descanso. Ué, entregue ele a Satanás para que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. No sábado. Que obras devemos fazer, Senhor? Descansar. Quando você recebe um presente, o que que você faz? Você desfruta do presente. Minha esposa ganhou um presente aqui agora. É uma cafetária elétrica. Uma fachada. Bonitinha, né? E agora, o que que ela tem que fazer de obras? Desfrutar. Desfrutar. Que obras devemos fazer? Porra, desfrute. O problema é o entendimento da palavra obra. A obra subentende, né? Que é, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que desfrutar. Qual a obra de quem está na graça? O amar. Pô, simples. O fruto, a obra da justiça é o quê? A paz. Paz com Deus. Qual a obra do evangelho? O descanso. Isso é incrível, né, cara? Vai pregar isso na igreja. O que que você tem que fazer? Nada. Só curtir. Só vivenciar. Só tomar posse do reino. Você acha legal o pastor pregar isso na igreja? Hã? Será que funciona? É difícil, porque o nosso planeta, ele funciona, como o Mário falou, né? Na carne, na carne e na horizontal. Porque se não fosse isso, o ser humano não iria desenvolver. Ele precisa dessa barganha, né? De trabalhar para ter e crescer, né? O processo já está na mente do ser humano. E Deus fez assim mesmo. Vai lá e conquiste, construa, pelo seu trabalho, você vai plantar, vai colher, aquela coisa toda, né? Só que com relação a Deus, não. Já muda de figura. Esse que é o ponto. Só que a mente do ser humano está condicionada à barganha. Não adianta. Ah, eu vou fazer aquilo ali, mas eu não vou fazer com interesse. Cara, é quase que impossível. Você fazer uma coisa boa, lá no seu subconsciente tem um interessezinho. É no ser humano. E a gente se libertar desse gatilho mental, né? Com relação ao evangelho é difícil mesmo, cara. Mas é que está detalhe. Por isso que é uma boa notícia. Por isso que o evangelho edifica e dá herança. Ele dá herança. De graça. Mas o pessoal não aceita. O pessoal gosta de apanhar, né? Igual mulher de malandro. Tem que apanhar um pouquinho para gostar. Eu vou lá na casa do Jonathan. Toma aqui o carro, Jonathan. Para você. Aí o Jonathan. Mas o que eu tenho que fazer agora? Tem que fazer alguma coisa pelo carro? Não. Só dirija o carro. Curta o carro. É igual você falar para o negro da carta de alforria. Há 150 anos atrás. Ei, caca. Sabia que a princesa Isabel assinou a carta de alforria para você? Aí o negro pergunta. O que eu tenho que fazer agora? Ué. Vivencie a liberdade. Vivenciei. Para a liberdade, Cristo vos libertou. Para a liberdade, a princesa Isabel assinou a carta de alforria. Que obras eu tenho que fazer? Porra, desfrute. Por isso que é um presente. Um dom gratuito, a graça. O que a pessoa faz com o presente? Ela desfruta. Só isso. Não tem que fazer nada. Porque se eu dou um presente para você e você tem que fazer alguma coisa, já não é mais presente. Já é fruto do seu trabalho. Incrível, né?